Música E galera, então aqui o Laspan Letinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês a melhor notícia de todos aí Para quem gosta de estar evoluindo na feirinha, galera Chegou aí, a Kefir acabou de lançar aí um pequeno vídeo meme Com a novidade aí da feirinha E galera, para quem não completou este evento, olha o que você pode estar conseguindo Essa é a primeira premiação, porta-tralhas Olha aí galera, e tem a segunda premiação, caixa de eletrônicos, beleza? E a última premiação que é o tanque de combustível Que nesta conta aqui eu estou indo atrás deste depósito novo E vai ser agora neste evento Agora eu vou mostrar para vocês aí galera, o que a Kefir postou E também eu vou deixar também a playlist da feirinha Para você poder estar assistindo todos os vídeos aí, tá? E se atualizando aí para quando chegar o evento Mostrar a data também para vocês Só que antes disso galera, entrei na base e olha isso Vamos testar? Entrei, perdi caveira galera Comenta aí se você perde caveira Este, mano, este é o pack que eu mais utilizo no jogo, tá? Toda vez que eu entro aqui na base Eu já olho a caveira para ver se perdeu a caveira Vamos ver se a gente consegue recuperar aí antes da gente mostrar as novidades Já deixa o likezão também para fortalecer que esta notícia foi incrível, né? Vamos lá E olha aí galera, eu estou com as quatro caveiras, né? Realizei a colagem de pasta Vamos voltar aqui para ver se esta É... Aqui, opa, mantimentos Cara, nem sei o que eu vou pegar aqui, tá? Polímero eu tenho bastante Placa de aço também tenho bastante Nem sei qual que você pegaria galera Tá, vamos voltar agora para a base aqui Para a gente ver se a invasão apareceu, né? Oh, coisinha chata essa, viu? Toda vez que entrar aí perder a invasão, né galera? Deixa eu já abrir também aqui o Facebook Mostrar o teaser para vocês ali Eu só vi o pequeno trecho Deixa eu ver se vai aparecer Ah, 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 ah Ah, rapaz, vai me roubar não? Quer dizer, roubou Vai me roubar, mas não vai Entendeu? Ai galera, a galera Pegou roubou E não roubou Beleza? Porque eu queria que roubasse Mas não queria Entendeu? Entendeu, galera? Entendeu? É, vamos colocar uma garrafinha aqui, ó A kefir roubou a minha invasão Oh, rapaz Olha esse negócio aqui Vamos jogar tudo pra cá Galera Depósito lá da área VIP Eu ativei aí o prestígio, né? Eu coloquei o carrinho Pra entregar os itens aqui na base, cara Agora que eu fui Ver isso daqui Ainda bem que não saiu Vendo a base agora Vamos Ver aí, tá? Então os depósitos ali Vamos ver as novidades ali Da página do Facebook Da kefir Ela também publicou lá no... No YouTube, ó Tá, isso aqui depois eu vejo Player Tá, depois eu vejo Essa base Ela é boa Vou diminuir o som aqui, galera Eu tô aqui Aqui é a playlist com a feirinha, tá? Já já tive isso Vamos ver aqui o vídeo Tá, o vídeo aqui parece... Eu prefiro ver no YouTube Peraí Prefiro games Prefiro ver no YouTube Facebook eu não sou... Ele tá no shorts? Tá no shorts, tá, galera? Acabou que publicar o shorts Aí, ó Tá? Olha lá Ô, 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 oi Pra quem voltou, rapaz? Voltou Não? Planeta Terra Planeta Terra, Shimano Ah, isso vai ter que caiu Blá, 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 blá Blá, 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 blá Ah, cara, galera Quedei Pera De outubro Blá, blá, blá Não, vou ver de novo Vou ver de novo Ai, cara, gostei disso Ai, gostei, 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 gostei Então dia 6, galera Ué, será que tem atualização? Porque dia 6 pra gente é dia 5 Dia 5 até o dia 15 Blá, 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 blá Meu Deus, esse para o português Oh, legal Ansioso pela feira Nice vídeo É... Deveríamos lançar o lança-chamas Já tem lança-chamas, já? Dente, 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 dente Dente, blá, blá, blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Essa foi da hora, galera Sai, para disso daí Sai, 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 sai Chega Chega disso daí Tá, galera? E aqui tá a pontuação máxima aqui da feirinha Tá vendo, ó? Ó, aqui é pra você fazer os pontos aí Já vai assistindo Vou deixar essa playlist Ah... Ô, mano Não posso nem ver meu próprio vídeo Que é cheio de propaganda, galera Essas propagandas Desculpe, mano Eu trabalho pro YouTube aí Eu dependo dessas propagandas Mas, caramba Tá insano, viu? Insano Tá, ó Tá tudo aqui, galera Os bugzeiras da feira Ah... Os eventos Tudo que você quiser já ver aí da feirinha Ó, caixa de eletrônicos Tá tudo aqui nessa playlist Pra você poder tá acompanhando aí, tá? Deixa eu ver se eu tô mostrando a tela Tá, tá mostrando a tela aqui certinho, né? É, deixa eu vir aqui, galera Se tem mais alguma coisinha aqui Pra eu poder tá mostrando Da atualização Deixa eu ver se vem Não, não tem nenhuma atualização aqui na Play Store, não Tá, galera? Então pode ser que essa atualização aí Ela... Ela venha hoje Amanhã Né? Outubro, galera A gente já tá em outubro, dia 3 Então vai sair dia 5 Provavelmente essa semana aí Ou não apareceu ainda no calendário Eles vão lançar alguma atualizaçãozinha aí Ou no... Hoje de noite a gente vai ter informações aí Vai ter... Mas a gente já viu a data, né? Então é isso A gente já tem a data, tá, galera? E aí, tá ansioso? Qual foi o nível que você parou na feirinha aí? Você lembra? Na primeira fase Na segunda fase Já completou? Será que eles vão mudar alguma coisa? Acredito que não, né? Por isso que vai vir Quem já pegou a premiação O que vocês acham, galera? Já pegou a premiação Vai ficar da mesma forma que era antes Acredito eu, tá? Deixa aí nos comentários aí Tá? E se você assistiu o vídeo E se você assistiu o vídeo até aqui Verifica aí se tá aparecendo pra você agora A opção do hype, tá? Tem a opção do hype aí agora, galera Que ele é disponível três vezes Pra você utilizar gratuitamente na semana, tá bom? Se você quiser mandar um print pra mim Se você quiser mandar um print pra mim, galera Eu tô com hype Você entregando o hype aí Tem até um recap semanal Se você quiser mandar Vou fazer um short também Que nesse aqui que ele fez Mostrando aí A galera que hypou aí os vídeos Tá bom? Beleza? Se não aparecer É só deixar o like, galera Que ele aparece aí depois, tá? E pra você que assistiu o vídeo até o final A palavra-chave aí, galera É feira maluca Last day, galera Comenta aí Feira maluca Last day Se você comentar e se daí for o primeiro Vou fixar aí o seu comentário Deixar um coração E responder você, tá? Se você não for o primeiro, tá, galera? Eu vou responder também você aí, tá bom? Obrigadão pelo apoio aí no canal E aí? Que coisa que eu vou pegar aqui agora, hein? Oh my god E tem a propaganda aqui também, ó Que eu tô com o VIP, galera Eu não assisto Eu não assisto a propaganda também, né? Haha, moleque Caminho do sobrevivente aqui pro Power 27 dias aí sem anúncios Deixa eu ver aqui Vou até dar uma olhadinha lá na cratera Pra poder estar utilizando esses anúncios lá Tá bom? Então tamo junto aí Um grande abraço E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí